Sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Que tal aprender hoje um sabão líquido de limão? Eu sou a Rosa Nascimento e você está no canal Ideias Circulantes. Anota tudo aí agora. E para começar, nós vamos pegar 250 ml de óleo. Eu usei óleo novo, mas vocês podem estar usando também óleo usado. E vou pegar também 50 ml de água sanitária e vou misturar ao óleo e vou mexer muito bem. Agora pessoal, eu vou acrescentar 3 colheres de soda cáustica que foi diluída em 50 ml de água. Eu diluí, reservei e agora eu vou colocar. Essa soda que eu estou colocando é a de 98%. Você vai colocar e vai continuar mexendo muito bem. Como eu já falei, qualquer receita de sabão que nós vamos fazer, nós temos que mexer ela muito bem. Eu passei alguns minutos mexendo e ela já está mudando de cor, como vocês estão vendo. Só que se eu for ficar mexendo na minha mão, vai demorar muito. Então eu resolvi bater no liquidificador. Mas se você tiver o mix, também ele é muito bom. No liquidificador, eu bati, só foi mais ou menos uns 3 minutos, ela já endureceu. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou pegar essas cascas de limão que eu já vinha guardando na geladeira e vou bater tudo no liquidificador junto com a água que estava, porque essa pessoal vai ser a essência do nosso sabão, ele vai ter um cheirinho de limão. Aí vamos transferir para uma panela e vou reservar. Agora eu vou pegar o sabão que eu reservei anteriormente, ficou duro assim, e vou colocar o suco do limão quente fervendo, como vocês estão vendo, dentro desse sabão e vamos mexer ele muito bem. E vamos mexer novamente sem pressa. Música... Agora pessoal, como eu vou acrescentar mais água, eu vou passar para um balde. Vou jogar tudo dentro do balde para acrescentar mais 2 litros de água quente. Como já falei em outras receitas, o segredo desse sabão é você mexer sem parar. Então pessoal, eu espero que vocês estejam gostando desse sabão, espero que seja útil para você. Então por favor, comente, dê sua opinião aí embaixo. Não se esqueça de pressionar o botão de inscrever-se, curtir, ativar o sino de notificação para não perder nenhum de nossos vídeos. Eu peço a você também que nos ajude a compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus familiares, né? E deixe seu comentário, porque vai ser um prazer responder cada pergunta, cada dúvida. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado do sabão, a prova de espuma. Olha só como ele espuma, pessoal. Eu nem coloquei o sabão, só peguei a vasilha que está suja. Então, passou, né? E agora eu vou mostrar para vocês.